Deixe o som entrar, sai de casa, não quer mais voltar A estrada agora é seu lar O vento guiar os seus passos, a lua iluminar O abraço que a vida vai te dar Sem direção, seguindo o coração Difícil dizer que fácil vai ser Sem direção, seguindo o coração Sem medo de se perder Vou cantar, vou cantar Em quatro estações eu vou cantar Vou cantar, vou cantar Em quatro estações eu vou sonhar Deixa o som entrar, sai de casa, não quer mais voltar A estrada agora é seu lar O vento guiar os seus passos, a lua iluminar O abraço que a vida vai te dar Sem direção, seguindo o coração Difícil dizer que fácil vai ser Sem direção, seguindo o coração Sem medo de se perder Vou cantar, vou cantar Vou cantar, vou cantar Em quatro estações eu vou cantar Vou cantar, vou cantar Em quatro estações eu vou sonhar Vou cantar, vou cantar Vou cantar, vou cantar Em quatro estações eu vou sonhar Vou cantar, vou cantar Em quatro estações eu vou sonhar 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 Sonhar